Oi, pessoal! Mais um estúdio de vlog pra vocês. Eu tô estudando agora de tarde e falei, ah, vou gravar um estúdio de vlog. Eu mudei de lugar, como vocês podem perceber, não estou lá no escritório, né? Tô aqui na sala de casa e vim pra cá porque lá tô sem luz, então tá muito ruim pra mim estudar lá. Aí coloquei a mesa aqui, tem a minha estante aqui também, então fica tudo mais perto. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, como é que eu estou alojada. Tiago trabalha ali, então, enfim, fica os dois assim, um virado pro outro. Bom, olha só, estamos assim, mas é o que tá dando pra fazer no momento por conta da iluminação. Eu tava vendo umas coisas do Nota Máxima, um cursinho online que eu faço e também que ajudam aqui no canal. Tava vendo aula mesmo deles e eu anoto tudo nessas folhas e depois eu guardo naquelas pastas. Enfim, fiz café e olha o zip aqui, vocês acharam que ele tinha quebrado, né? Não, está vivo. Tudo deu certo no final. Então é isso, eu tô estudando aqui nesse cantinho. Depois eu vou colar algumas coisas ali na parede, como eu faço lá no escritório mesmo. Mas tá bom, ó, eu consegui colocar os cadernos aqui. Isso aqui é uma gimbal de celular. Ali estão os meus livros e ali em cima ficam os jogos da casa. Então tudo deu certo no final das contas. E é isso, vou começar a estudar agora e bora lá de novo. Pessoal, então, a minha meta de hoje era justamente fazer as coisas que eu ainda não tinha feito pra essa semana. Essa semana é uma semana que vai estar bem conturbada. Vou ter que apresentar trabalhos, etc. Tudo é AD, né? Porque o meu mestrado também parou por conta do coronavírus. Então eu estava me aprofundando aqui na primeira pesquisa sobre a primeira parte do trabalho de Camões, que era um levantamento bibliográfico das quatro biografias oficiais. Então eu acabei só dando uma lida ali por cima, pelo computador mesmo. Esse resumo eu fiz direto no Word, graças a Deus. Porque vocês viram que o último resumo que eu tentei fazer à mão, nossa, me tomou dias e dias e não deu certo. Então esse aqui ainda é anterior, naquela época que eu estava tentando fazer as coisas à mão. Então eu só retomei a leitura que eu já tinha proposto pra mim mesma. E depois, logo em seguida, eu já vou começar a fazer o roteiro pro trabalho. O que é o roteiro pro trabalho? Eu gosto muito de, quando eu vou apresentar, fazer um roteiro numa fichinha, num post-it, em qualquer lugar. Assim, de passo a passo do que eu tenho que falar na apresentação. Então nada super descritivo. É só um passo a passo pra eu lembrar as etapas da apresentação. Então a introdução. Eu, Bruna, já sei o que é pra eu colocar na introdução, o que é pra eu falar na introdução. Mas eu faço esse roteirinho. Então, pra eu não esquecer, né, de fazer a introdução, de fazer um bom desenvolvimento, de fazer uma boa conclusão, eu escrevo isso e escrevo os tópicos principais de cada etapa. Então, por exemplo, aqui tô lendo pra vocês. Na introdução eu tenho que falar sobre as quatro biografias, uma de cada vez, e o porquê que eu tô fazendo esse trabalho e qual é o objetivo do meu trabalho. Então, isso é meio geral pra todos os trabalhos, mas eu gosto de escrever porque na hora que eu tô apresentando eu bato o olho ali rapidinho e lembro que eu não posso deixar de jeito nenhum na minha fala de pôr essas coisas. Então, é assim que eu faço, mas é claro que existem outras formas de fazer apresentação. Me contem aqui as formas que vocês encontram. No canal da Gabi, da Gabriela Pedrão, que chama É o Último Juro, eu aprendi a fazer essas fichas. Então, cada tópico do trabalho de uma cor diferente e deu super certo. É o que eu tô fazendo desde a época da faculdade. Então, galera, lembra que o escritório ficava aqui? Pois é. O Thiago já se apossou do meu escritório esse trambolho de bateria. Vim aqui pegar um remédio, porque eu tô com um negócio na boca. Aí eu passo a ciclovir e parei pra almoçar, pra almoçar não, pra tomar café da tarde. E eu comi uma banana com dois ovos batidos, assim, tipo uma panqueca. Bom, então eu tô só passando aqui por papel um roteirinho também, de passo a passo, pros trabalhos. Então, não é só para o trabalho de camonianas, mas também pra pessoanas, pra intermedialidades e teoria literária. Então, assim, eu tô um pouco afobada, mas eu não vou falar que eu tô surteando com esse monte de apresentação, porque eu não tô. É, só tô ansiosa pra, tipo, dar certo, sabe? Porque as apresentações aqui eu sinto que são muito mais rigorosas. Sei lá, não sei se é porque eu não conheço tantos professores e tal, mas é bem complicado. Eles simplesmente falam, ah, não, mas isso não é assim. Ah, não, mas por que que isso é assim? Que fonte é essa? Ah, não, mas isso, sabe? E aí você fica, putz, calma aí, queridinho, deixa eu terminar de falar. Já vou chegar no seu ponto fofo. Enfim, esse caderninho aqui eu dividi, então, pras apresentações. Uma para as apresentações EAD e outras para apresentações por portfólio, que são aqueles professores que não querem as apresentações online. Eles querem mesmo, tipo, PowerPoint, uma parte escrita descritiva, etc, etc. Então, eu separei esse caderninho aqui em dois, inclusive quem me deu esse caderno foi a minha amiga Filipa, aqui de Portugal. Esse caderno é maravilhoso. Eu gosto muito porque na capa tá escrito assim, my little idea. Acho lindo. Minha pequena ideia. Enfim, eu separei ele com post-it e esse aqui é o meu caderno de roteiro para escrita. Bom, pessoal, olha só, terminei aqui o slide da minha primeira apresentação, que é sobre esse poema aqui do Camões. E ficou assim, ó. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando como é que eu monto os slides passo a passo. Aí, ó, esse aqui ficou cheio de coisa. Normalmente eu não gosto, mas a professora pediu que fosse assim. E assim, depois eu vou só acrescentar algum slide aqui no meio para os apontamentos da professora. Porque no meio do trabalho, enfim, o pessoal fala e etc. E vai ter que ter um slide para essa fala no momento do trabalho. É, enfim. Ó, ficou assim, achei que ficou legal. Aí no final eu coloquei Camões chorando porque acabou, que triste. Enfim, eu gosto bastante de analisar o soneto camoniano porque é sempre assim, ó. Desce-se-lava as métricas, modo petarquista. As métricas são assim, ó. A rima. Sensacional. Vocês sabem fazer essa questão aqui de rimas? A, B, B, A, blá, blá, blá. Se vocês não souberem, me falem que eu mostro em algum slide vlog aqui para vocês verem como é que faz. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram aqui do meu cantinho novo? É, tô bem feliz aqui. Eu gostei no final porque tem bastante luz. É, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vlog.